Fala aí pessoal, mais um dia em Curitiba, hoje chuva, então a gente aproveitou e vai conhecer o Mercado Municipal aqui. É o único lugar coberto assim que dá pra gente conhecer, então vamos nessa. Aqui no Mercado, como vocês viram, eu acho que cada setor com uma letra equivale a um tipo de setor, por exemplo, aqui a gente tá na parte de orgânico agora, então todas as lojinhas são de coisas orgânicas, ali onde a gente entrou era coisa oriental. A gente entrou pelo piso 2 pessoal, aqui no piso 1 que é a parte principal mesmo, que tem as frutas, aqui que tem a maior parte do pessoal mesmo. E aí E aí A gente veio conhecer agora o Museu do Oscar Niemeyer, mais conhecido como aquele museu em formato de olho. hoje, vamos lá. Timento? 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 Obrigado. Música 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 A gente acabou de sair aqui do museu, espero que vocês tenham gostado das imagens É um lugar muito bom, principalmente pra quem é engenheiro civil Fala sobre várias construções que fizeram no Brasil Design, arquitetos Essas coisas aí Viemos almoçar aqui no Madeira, dizem que é o melhor sanduíche do mundo Música 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 Estamos chegando aqui no Shopping Batel agora Parece ser o melhor shopping aqui da cidade E Antes que eu me esqueça Tenho que falar do sanduíche lá do Meu nome, cara Do Madeiro Olha, na minha experiência Eu achei normal Tipo, o ambiente é bom O espaço é muito bonito O hambúrguer também é uma delícia Só que eu não achei nada espetacular assim como o pessoal fala Mas vale a pena vocês conhecerem lá Muito show E o Petit Gato de lá foi eleito Dois anos seguidos E o Petit Gato de lá foi eleito Dois anos seguidos O melhor Daqui de Curitiba É, a melhor sobremesa de Curitiba E é uma delícia mesmo Petit Gato de doce de leite Então vamos lá, experimentem E comentem aí embaixo também Se gostaram E quem comeu Comenta aí embaixo também Se gostou Beleza? Vamos nessa A gente vai agora assistir X-Men 4D Aqui no Sinépolis VIP Do shopping Eu vou assistir Depois eu falo pra vocês Como é que é Porque em Manaus Ainda não tem 4D Fala pessoal Acabei de sair do filme Foi o X-Men 4D Muito top Vale a pena vocês assistirem uma vez Espero que chegue em Manaus Também Porque as cadeiras se mexem Também tem cheiro típico da cena Por exemplo, um campo A gente sentiu o cheiro de campo saindo Jogam água também Nas cenas de água É muito interessante isso Pra quem nunca teve essa experiência E vou fechando o daily de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrem-se de se inscrever Dá o like aí se gostaram Vou botar minhas redes sociais aqui E aqui Pra vocês me acompanharem E é isso Até a próxima Um grande abraço Falou Um grande abraço Legenda Adriana Zanotto